Os articuladores do Orçamento Democrático na região de Cajazeiras, Daiane Cristina e Francisco Alexandre, iniciarão esta semana as reuniões preparatórias nas 15 cidades que compõem a nona regional para a plenária do OD, que acontecerá no dia 3 de fevereiro na Escola Técnica Estadual. A plenária do Orçamento Democrático é um dos principais programas do governo estadual e permite à população paraibana elegerem quais os setores onde o governo deve investir recursos em forma de obras prioritariamente. Já agradecendo a vocês da TV Diário por dar essa oportunidade de fazer o lançamento, que hoje é o lançamento dessa articulação, aonde vamos visitar as 15 cidades, as comunidades, aonde está a população levando o nome do Orçamento Democrático, que é tão importante essa discussão popular, nas comunidades, sindicatos, igrejas, das 15 cidades que fazem parte dessa região já administrativa. A gente já está fazendo as articulações na região para convidar toda a comunidade para se fazer presente nesse evento, uma vez que é um evento importante. Todos os anos a população paraibana, em geral, já espera a audiência do Orçamento Democrático para fazer, como todos os anos, escolher as prioridades do município para que, após uma avaliação, seja concluído e revertido através de obras do governo do Estado. A Paraíba deu um salto de qualidade em todas as regiões. Aqui na nona região não foi diferente. Aqui a gente tem a estrada de Carrapateira, tem a estrada de Bernardino Batista, Cidade Madura, Escola Técnico Estadual, a reforma do Teatro Ícara, enfim, se eu for alencar aqui, eu vou passar a tarde inteira falando das obras que foram conquistas da discussão do povo. O Orçamento Democrático nada mais é do que o povo discutindo políticas públicas para trazer a melhoria de vida para a população da Paraíba. E foi através do Orçamento Democrático, através da participação popular que a gente conseguiu fazer essa transformação da Paraíba. E aí Obrigado.